Item de número 7, processos números 48500-00946-2012-11 e 48500-003424-2012-63, abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da COELBA, bem como para o estabelecimento dos limites de indicadores de continuidade de DECFEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. Relator, diretor Eduardo Alves Santana, informe que há pedidos de tentação oral. Vou começar a leitura a partir do item 6, dado que os itens anteriores explicam como é que ocorreram as tratativas entre a empresa e a SRD. Dia 31, 3 de 1 de 2013, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada ao Conselho de Consumidores da COELBA e, no dia 9 de 1, a concessionária. Dia 10 de 1, 16 de 1, foram feitas reuniões, especificamente com o Conselho e com a COELBA, os quais apresentaram suas contribuições à proposta preliminar, tendo sido avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica 32 da SRE. A SRD, retorno item 7, meio da nota técnica 003, de 14 de 1, analisou a manifestação da COELBA, consolidou sua proposta preliminar quanto ao DECFEC, que também será submetida à audiência pública. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano Carvalho, representante da COELBA. Muito boa tarde a todos. Na verdade, eu vou relacionar aqui os itens mais importantes. São diversos itens que estão, naturalmente, vão ser colocados agora em diência pública e haverá um debate técnico. Os principais itens que a gente tem maior preocupação para esse momento é com relação à compra de energia, mais especificamente, o contrato das térmicas por disponibilidade. Então, essas térmicas têm um custo variável e, de certa forma, ele é indexado, ele depende do valor do PLD. E o PLD que foi considerado é de 112 reais o megawatt-hora. Claro que tudo preliminar, até a decisão final de revisão, isso poderá ser atualizado, mas é um ponto de preocupação nossa para que o índice seja o mais perto possível do que será o resultado final. Então, nós estamos entendendo que esse valor é muito baixo, dada a realidade. Por que isso? Somente nos últimos 12 meses, a média do PLD para a Coelba tem sido de 194 reais o megawatt-hora. Além disso, nós temos uma previsão da CCE, disponível no site, que é de 344 reais o megawatt-hora para os próximos 12 meses. O que foi utilizado é a previsão de PLD feita pelo ONS. Bom, a simulação que o ONS faz, elas são baseadas em estudo determinístico e baseia-se no acoplamento New Wave e Decomp. Então, elas são projeções mais voltadas para a operação do sistema, um horizonte de mais curto prazo. Então, esse é um ponto que a gente preocupa e que é registrar esse distanciamento entre o valor que está sendo considerado de PLD e o que a gente acredita. Só para se ter uma ideia, no último reajuste, no reajuste de 2012, em abril de 2012, o valor considerado para essas térmicas por disponibilidade foi de 166, até um pouco maior do que está sendo utilizado agora. Um segundo ponto, ainda dentro da compra de energia, é referente ao montante de reposição. Então, o que houve? Em dezembro do ano passado, houve um encerramento de um conjunto importante de contratos de energia existente e não houve ainda o leilão de energia existente para se aplicar ao montante de reposição. Houve, sim, o estabelecimento das cotas, já está sendo contemplado nessa proposta, mas ainda, sim, suficiente para cobrir todo o montante necessário de compra da distribuidora. E nessa proposta preliminar, está sendo colocado como tarifa dessa energia existente, R$ 127,00 por megawatt-hora. Então, esse leilão ainda não houve. A expectativa é que ocorra o mais rápido possível. Até porque a situação fática hoje é disposição da distribuidora por insuficiência de contratação, ainda que seja uma exposição involuntária, não houve o leilão. Então, esse também é um item que gera um efeito importante no índice, uma vez que está uma tarifa menor, de R$ 127,00. Com esse montante, ela fica numa condição até sobrecontratada, hipotética, porque, na verdade, não houve o contrato. E isso é abatido, para efeito tarifário, ao valor de R$ 166,00 por megawatt-hora, até superior ao valor que foi contemplado para esses contratos. Então, novamente, o que a gente tem observado, até no mercado livre, as negociações, a informação de mercado, a gente não participa diretamente, é a negociação em torno de R$ 200,00 no megawatt-hora, que a gente entende que seria um valor mais próximo, vamos dizer assim, da realidade, em média, para os próximos 12 meses. E, igualmente, tanto para o PLD, quanto para uma referência de mercado também, tendo em vista que são contratos de curto prazo. Pelo menos é o que está previsto inicialmente. Então, essa é uma preocupação nossa, porque gera um efeito importante no índice, a compra de energia. E o que está indo para a audiência pública são esses valores, no nosso entendimento, menor. Um segundo assunto, que eu gostaria de destacar, dentre os vários, é a questão do REID. O REID é um benefício fiscal de isenção do PIS e da COFINS, que foi estendido para as distribuidoras. E a COELB aderiu a esse benefício, em 2010. E o que ocorre? Na hora da formação do banco de preço dos equipamentos, pela regra atual, é observado os dois últimos anos. Então, está sendo considerado já o preço praticado sem o PIS e COFINS. O problema é que esse preço sem o PIS e COFINS, ele não pôde ser praticado durante todo o período incremental, ou seja, desde a última revisão tarifária, que foi em 2008, houve uma parte, antes de 2010, que se praticaram preços com a incidência do PIS e COFINS. Isso não é possível de se acreditar. Na verdade, o crédito que é promovido, ele já é automaticamente repassado para o consumidor na alíquota efetiva. Então, esse é um ponto, existem vários outros que estão sendo discutidos com a área técnica, mas esse, especificamente, é um item mais relevante e que tem um aspecto normativo também, uma vez que o PRORET, ele não prevê exatamente essa situação. Tem uma situação similar, na nossa visão análoga, que é o caso de algum material, algum equipamento que foi comprado antes desse período de dois anos de observação e que não existe nesse período. Algum equipamento especial, enfim, que você não comprou nos dois anos, é capaz de formar preço, preço médio pela metodologia. Então, nesse caso, o PRORET já prevê que se aplique uma média olhando todo o período incremental. Então, o nosso pleito é no mesmo sentido, quer dizer, ainda que seja o mesmo material que tenha sido comprado nos dois últimos anos e que pode ter, sim, um valor médio associado, como é um regime tributário diferente que, nesses casos, como o da Coelba, que seja considerado uma média do período incremental inteiro, que aí seria o mais justo, quer dizer, o período que pagou mais barato, sem o piscofim, e seria considerado, assim, como o período que pagou o equipamento mais caro, com a incidência do piscofim. Seriam essas considerações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A presente manifestação é para os itens de 7 a 11. Todos eles se referem ao processo de abertura de audiência pública, de revisão tarifária, e, por essa razão, ainda não há elementos jurídicos controversos, e, se houver, a Procuradoria está à disposição para se manifestar. O caso do REID já é tratado aqui neste voto, mas esse caso dos questionamentos sobre o PLD médio, não. Eu vi que, não, e preciso fazer isso agora. Eu vi que, nossa, os processos de reajuste e revisão de terça-feira, essa discussão surgiu, eu evitei me manifestar. Como no caso da Coelba, e todos que estamos trazendo hoje aqui, a revisão é em abril, então, até lá, já vai ter, com mais precisão, a situação da hidrologia, e a previsão do PLD vai ser mais ajustada. Então, isso eu fico despreocupado. Depois, R$ 122,00, se você ter uma ideia, no ano passado, nós ficamos de fevereiro do ano passado até julho, agosto, com PLD médio para efeito tarifa de R$ 33,00 por megawatt-hora. Então, R$ 122,00 é quase quatro vezes mais do que o que foi praticado lá no ano passado, mais do que todo o primeiro semestre. Depois, eu não sei se o R$ 122,00 é um bom número, mas nem sempre significa que PLD alto, a tarifa vai ser maior para o consumidor. Para os contratos por disponibilidade, por exemplo, toda vez que o PLD for maior do que o custo variável médio das térmicas, o consumidor ganha e não perde. Então, se a tendência, por exemplo, for de um PLD elevadíssimo, espero que não aconteça, de R$ 450,00, tem redução de tarifa e não aumento de tarifa para os contratos por disponibilidade, porque o consumidor é como se ele estivesse vendendo, comprando por CVU médio e vendendo pelo PLD. Eu vi que esse entendimento não era tido, inclusive, em várias pessoas do CMSE, mas essa é a realidade. Portanto, eu acho que hoje eu não tenho com precisão para dizer que R$ 122,00 é um bom número não, mas para abrir a audiência pública, eu confesso que eu acho um número bastante razoável, não seria tão crítico, senão acho que é um número que tem razoabilidade. É o que tem que ser analisado mais friamente, olhando tudo o que tem acontecido. Ah, mas, e há uma tendência muito forte de, já ao longo de 2013, os despachos serem mais por preço do que por segurança energética. Isso facilita a situação do consumidor, porque despacho por preço paga mais quem está exposto e não necessariamente sempre o consumidor. Mas, ok, isso é só para dizer que eu não tenho certeza se o número está bom, mas eu não tenho desconforto com os R$ 122,00. Bom, vamos ao caso específico. No caso da Coébola, estou no item 10, proposta de fator X, 2,73%, 2% é do componente T e 0,73% do componente PD. Isso tem detalhado lá adiante, mas já faço isso agora. O efeito médio para os consumidores, efeito tarifário médio, seria de menos 4,46%. E o reposicionamento seria muito parecido, menos 4,44%. E aí, na última linha do item 12, tem como é feito esse cálculo, que é inclusão e exclusão de componentes financeiros. E o gráfico que mostra que a receita verificada da Coelba foi maior do que a receita requerida, daí porque o reposicionamento tarifário seria negativo em 4,44%. Depois tem os financeiros, um de 1,83% e um de 1,81%, que entra e que sai. Isso faz com que o efeito médio seja muito parecido com o reposicionamento. A tabela mostra que os consumidores de alta tensão e os de baixa tensão têm redução, sendo maior a redução para o grupo de baixa tensão. O item 16, um pouco mais à frente, é a explicação do fator X que eu já dei, e do 21 em diante, é o que a gente escreve para explicar aquele gráfico que eu já expliquei. E aqui tem a tabela que mostra alguns números, para falar sobre os mais importantes. A parcela A tem um aumento de 2,15%, mas o componente que mais aumenta, no caso da Coelba, encargos setoriais, tem um impacto de 4,66% na revisão da Coelba. A energia comprada até tem uma redução, custo da compra de energia, 2,59%. A parcela B tem uma redução de 6,59%, até um pouco menor do que outros casos que eu tenho visto aqui. E a Coelba, exemplo de um outro que eu relato mais adiante, tem um aumento de 1,07% nos custos operacionais. Todos os outros custos da parcela B são reduzidos. Aí tem lá os financeiros, chegando lá no final com efeito médio para o consumidor de 4,46%. Aí tem a explicação, a maior parte da redução dos encargos, foi considerada já no processo de revisão da Coelba. O impacto que eu já falei de custo é o cargo de segurança energética, que é, no caso da Coelba, 4, alguma coisa. Taxa de fiscalização também reduz aí os... No caso da Coelba, os efeitos e as variações de cada um das suas modalidades de contratação de energia velha, novos contratos bilaterais, etc. Sem grandes, teve uma mudança razoável de 2, poucos por cento. Estou no item 32. A Coelba solicita não a aplicação do PRORETE para a definição de suas pesas não técnicas e regulatórias. O PRORETE prevê que o ponto de partida para a análise de pesas não técnicas será definido pelo menor valor entre as pesas regulatórias do ciclo passado e o mínimo histórico das pesas não técnicas praticadas pela empresa dos últimos 4 anos, a contar do último ano da base de dados. A empresa argumenta que a Resolução 414-2010 trouxe mudanças em regras que impactam o nível de perdas, com destaque para a limitação do período de recuperação de consumo no medido quando o processo de irregularidade, que é o parágrafo 5 do artigo 132, que define um prazo máximo de cobrança retroativa de 36 meses no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência. A SRE sugere não acatar o pleito por diversas razões. A primeira é que não se verificou tais efeitos em outras empresas, que estão sob o mesmo regulamento. Como exemplo, a COSERN informou a ANEL um percentual de pesas não técnicas em 2011 menor que o verificado em 2009. A segunda razão é que carece comprovação empírica e a hipótese da Resolução 414 ter afetado os programas de combate às pesas na área de concessão da coelha. Por fim, a terceira razão seria a não previsão no PRO-RETE do tratamento proposto. É claro que se a ASSERN tivesse uma resolução nossa mesmo que tivesse incentivado o aumento das perdas não técnicas, perdas por furto, nós teríamos o maior cuidado em reavaliar. E parece que isso, para mim, é o argumento principal que ainda precisa de comprovação empírica. Então, o caso da parcela B, vou no item 36 para explicar os custos operacionais. Em relação aos custos operacionais, observa-se que ao longo do segundo ciclo de tarifária, o parcela B considerada na TV da Coelho não cresceu na mesma proporção que o mercado do custo na área. Esse efeito já evidencia um acréscimo desse custo no momento da revisão tarifária, considerando que a metodologia definida sob o módulo 2 do PRO-RETE, estabeleceu a atualização pelo crescimento ponderado das redes, consumidores e mercados, que tiveram aumento superior ao da parcela B observada na tarifa. Ou seja, aí tem uma explicação, a lei do que vem, somente para dizer por que teve um pequeno acréscimo nos custos operacionais da Coelho. Item 39, é importante também destacar que a partir do terceiro ciclo, definiu-se que seria considerado no cálculo da taxa de remuneração regulatória, o benefício fiscal concedido nas áreas da Sudã e Sudânia, dentre elas a Coelho. Essa condição, presa, está sustentada por uma decisão judicial que fez com que a gente tivesse que recalcular o OCO para a companhia. A Coelho questiona a atualização da alíquota efetiva da Piscofim no caso dos valores de outras receitas a serem revertidas na tarifária, argumenta a empresa que, no caso específico de serviços considerados no cálculo de outras receitas, deve-se aplicar a alíquota nominal, ou seja, 9,25%. A S.R. informou que está analisando a questão e sugere que, para abertura da audiência, não seja considerado o pleito da empresa. A Aratéia não entende que é preciso que haja uma fiscalização acerca do real custo adicional em corrida Piscofins, quanto o faturamento de uma outra receita. Em relação à base de amineração, esclarece que o valor que é colocado à disposição, não como está aí, da audiência pública, é o valor encaminhado no lado de avaliação, que é emitido conforme a orientação da Aratéia da ANEL, naquele momento, em conformidade com o PRORETA. Entretanto, em paralelo, a Coelho encaminhou pontos de divergência ao laudo, nos quais se destaca a questão do tratamento para efeitos do regime especial de incentivos, ou seja, o REID, para definição do banco de empresas, no sentido que sejam observados os diferentes regimes tributários verificados ao longo do período incremental, e não impliquem prejuízo para concessionário o fato de ter aderido ao citado regime. Segundo a concessionária, não é como está aí, a partir de maio de 2010, passou a usufruir gradativamente dos benefícios do REID na compra de equipamentos e materiais. A redução de preço promovido pelo REID não ocorreu para todo o período incremental referente ao terceiro ciclo de revisão. O PRORETA, ao considerar apenas os dois últimos anos do período para a formação do banco de preços, não refletiu a realidade do período de maio de 2008 a abril de 2010, cujas aquisições foram realizadas pela empresa, com a incidência do PIS e da COFINS. Então, no anexo ao voto, estamos submetendo à audiência pública uma minuta de resolução normativa, que é uma sugestão minha, que altera o PRORETA, e no mesmo disso, porque o PRORETA tem algumas exceções para alguns casos, que é o que explica lá adiante. Então, no artigo 1º, o parágrafo 39, o banco de preços deverá ser formado com base em informações de todas as compras efetivamente realizadas pela concessionária, sendo que, para apuração do valor unitário médio ponderado na data base do terceiro ciclo, deverá ser considerado, por código de material, a aquisição dos bens ocorridos, dois anos últimos anteriores, a data do laudo. Daí vem o acréscimo. Para os bens que não tenham sido adquiridos nesse período, ou adquiridos ao longo do período incremental, sob diferentes regimes de PIS e PASER, deverá ser considerado o período compreendido entre dois ciclos. Então, essa é a forma que a gente acha que atende. Eu acho que se alguém tivesse imaginado isso lá atrás, quando colocamos em audiência pública a norma, o que está antes, já tem uma exceção para tudo, talvez não tenha sido previsto, sequer recebendo essa contribuição em audiência pública, é questão de ver isso hoje. Se a gente tivesse recebido, tenho quase toda a certeza que seria uma coisa acatada. Nesse contexto, no 44, a mesma distinção que está escrita aí no item 43, feita para diferentes materiais, também pode ser estabelecida para diferentes regimes tributários, aplicando-se um banco de preços com observantes de todo o período incremental. Para isso, para deve ser alterado, de forma a constar também, essa exceção a ser submetida também à audiência pública. Aí tem a tabela dos financeiros, no caso da Coelho, mas não influenciou muito no efeito para os consumidores. Aqui os gráficos mostram a composição do custo da empresa, com os 100 tributos, os limites de DEC e FEC, Estão no item 51. A proposta da distribuidora requer alteração de limite de DEC, em nove de seus atuais 194 conjuntos de unidade consumidora, sem qualquer alteração de limite de FEC. As alterações foram solicitadas para os conjuntos aí listados. Para esse conjunto, a Coelho ressaltou a trajetória de redução proposta pela CRD no ofício tal, a qual a empresa considera elevada, a extensão das redes de amédia de atenção e área rural, o número de unidades consumidoras e o grau de heterogeneidade dos conjuntos, afirmando que eles não são comparáveis aos conjuntos tomados em referência. A CRD destacou que é relevante o fato de que os conjuntos citados, com exceção do conjunto Matarip, possuem heterogeneidade superior a 20%. Segundo a área técnica, essa característica, somada à pequena quantidade de consumidores, grande extensão das redes rurales, trajetória de redução acentuada do limite, de fato dificulta o cumprimento do uso. Desse modo, com base nos argumentos e atributos dos conjuntos, a CRD propôs uma trajetória de redução menor para tais conjuntos, ainda assim, trazendo melhorias para os consumidores. Eu vou direto lá para a trajetória, lá do gráfico seguinte. Chama a atenção o caso da DEC-FEC da Coelho, nos anos 2010 e 2011. Se aqui já estiverem excluídas as grandes ocorrências da rede básica lá do Nordeste, a empresa que vinha numa tendência de cumprir os limites DEC-FEC ao longo do tempo, nesses dois anos, isso não aconteceu. O FEC sempre, o DEC não. O Dr. Fabiano, com toda certeza, está tomando as devidas providências. Do exposto, do que consta dos processos aí listados, voto pela abertura de audiência pública no período de 5 de fevereiro a 8 de março de 2013, com sessão presencial no dia 7 de março, na cidade de Salvador, pela publicação do seu respectivo aviso, convite-se a obter subsídios adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária da Coelho, a vigorar a partir de 22 de abril de 2003, estabelecimento do limite DEC-FEC, de 14 a 18, e aí a novidade da alteração do item 39 do submodo 2.3 do PRO-RETE, aprovado pela resolução do Matil 457, de 2011, de forma que, em relação à formação do Banco de Preços para os bens adquiridos ao longo do período incremental sobre diferentes regimes de PIS, PASER e COFIS, seja considerado o período compreendido entre os dois ciclos, data base ao lado, exemplo de outros materiais. Eu voto. Ok, discussão. Não há dúvida. O último item, senhor, também? Fica na audiência pública pelo mesmo período? É a minha sugestão. O que é que você já... Ou muda já? Não, eu acho melhor na audiência. É, porque é uma resolução normativa. É a mudança de uma resolução normativa, e é uma... Aí a ideia é na mesma audiência. Na mesma audiência. É importante que fique claro que a gente está submetendo à audiência pública que o número da base da Coelba, pelo menos no que diz respeito a esse aspecto, pode mudar. Pois é, mas não seria melhor abrir uma audiência ainda que simultânea, ainda que específica, porque senão fica estranho, né? Não precisa ser... Você vai fazer só lá na Bahia, né? Muda uma regra. É verdade. E atinge um monte de gente. Porque acho que nem precisaria sustentar presencial, né? Mas tem que ter outra audiência pública. Ou que é um período menor, inclusive, né? Ele não precisa presencial, né? Farei isso. Né? Aí faríamos uma... Quer dizer, em paralelo, né? Mais uma própria para alterar o PRORET. Sim. 15 dias. Então, não seria o item 3 aqui, mas seria um outro item, uma outra coisa do... Ok. Tá. Bem, mais alguns comentários. Primeiro, aí mais para a Procuradoria, como está esse processo no âmbito judiciário da questão do Oc? Aliás, e tem outro também, que é a questão lá da... tratamento da... ultrapassar a demanda, e parece que mais alguma coisa lá. Você tem notícia? Tenho, tenho sim, doutor Romeu. O do Oc, ainda... A questão ainda está no STF, nós apresentamos um recurso contra a decisão que, por fim, suspendeu a resolução do Anel. Esse recurso ainda não foi deliberado, já faz algum tempo, mas, como é algo diretamente na presidência do STF, é realmente algo um pouco... um pouco demorado. O processo do... que trata de outra receita, já haviam eliminado, mas nós conseguimos caçá-la. Então, não há nenhum impedimento... Ah, hoje está valendo. Está valendo, está valendo, sim. Ah, tá. É porque ela não tem efeito nesse processo, mas ela já não tem nenhum óbvio para aplicar a nossa... Isso, isso. Nós conseguimos derrubar no TRF aqui da primeira região. Ah, está bem. Está ótimo. Bem, e o outro... cabe alguma... talvez alguma... enfim, agenda lá com o presidente, uma tentativa, porque, se não, termina o terceiro ciclo e fica prejudicado. Cabe, sim, inclusive, até porque mudou o presidente. E quem deu a decisão contrária a Nel foi o Carlos Aires e agora o Joaquim Barbosa. Então, é algo que pode ser feito, podemos coordenar com a presença dos diretores. Talvez com o doutor Nelson. É, a gente já tinha solicitado isso, até com o ex-presidente, mas em função do julgamento lá de mensalão e de tudo, ele não tinha agenda nenhuma que ele queria terminar antes dele, terminou o mandato dele lá. Então, ele acabou não cedendo. Acho que agora é o momento adequado de a gente estar junto com a AGU mesmo, com o ministro da AGU, solicitar isso para a gente ir junto lá para fazer a ação. Isso. Perfeito. Outro ponto, doutor Edvaldo, deixa eu ver aqui o item... Aí também essa é um comentário, porque da forma como está o gráfico, claro que o doutor Edvaldo fez uma síntese do voto, talvez ele tenha abordado de maneira mais completa. Não, é só uma observação, porque lá na tabela do item 29, do item 29, que é aquela tabela lá da composição do... é 29, não é? é 23, do IRT, aí tem lá uma... a questão do custo da energia, que tem uma redução de 2,59, e está lá na linha de CCR a energia nova, uma redução 3,98. Poxa, mas é novidade, porque sempre a energia nova está sendo o vilão da história. Mas claro, que desdobrando a informação melhor, lá no item 29, talvez é isso que... precisamos talvez pensar de uma forma melhor de explicitar, porque não foi propriamente a energia nova, foi as cotas, porque migrou a energia que era atendida nos contratos de energia nova para a cota. Então foi a alocação de cota que reduziu, não a energia nova. A energia nova reduziu a quantidade. Estou dizendo assim, está olhando o item 29, isso dá para tirar essa... mas só lá o item, a tabela do item 23, fica... pode dar uma mensagem. Mas imagina que no escrito aqui deve estar explicando, é porque eu não li todo ele. O consumidor da Coelba foi favorecido com a... Recebeu um volume de cota muito grande, então, como a energia da cota é uma energia muito mais barata, ele liberou o contrato de energia nova, só talvez esclarecer melhor essa questão, mas o meu comentário tem esse propósito. A outra questão que também o doutor Edivaldo já comentou, porque de fato, ele disse que o doutor Fabiano certamente já está tomando as providências, porque realmente, especialmente o DEC, não sei o que que houve, de 2010, foi uma piora extraordinária e 2011 não ficou tão melhor assim, então, já está ultrapassando com a trajetória, eu não sei como ficou 2012, que ainda não tem aqui, mas é realmente preocupante a piora que houve aqui no DEC. Praticamente dobrou, praticamente dobrou. É, aumentou, piorou o FEC também, mas o FEC pelo menos ficou dentro do limite no valor agregado. E a questão, então, do REID, eu também concordo com a proposta do doutor Edivaldo, e eu entendi, então, que a ideia aqui é aquela audiência, como nós já comentamos, apartada, e com o propósito, talvez, mas isso aperfeiçoa, se for o caso depois, em tendo um regime tributário, diferente que alcança o período da revisão, ao invés de pegar uma janela, como está no ProRet 2 anos, pega a janela de tudo, período tarifário. O meu voto no item 29 tem que ser reescrito, porque eu mesmo leio o RTE como aquela RTE lá do racionamento, e RTE já quer dizer a revisão extraordinária que teve. Então, tem que ter para deixar isso mais claro, você tem razão. O Edivaldo, você está falando, já respondeu, a questão realmente do PLD, o professor me coloca que em abril a gente vai ter realmente uma visão muito mais clara, de como é que vai estar comportando isso. só fazendo uma ressalva, o Edivaldo colocou até a respeito do PLD, quer dizer, o ideal é que ela esteja próximo dos 30 sempre, porque aí o custo variável das térmicas, ela não estaria, não, o consumidor está pagando só o PLD. Sem espaço de térmica por segurança energética, que é o seu ideal. Isso, isso, isso. Sem espaço de térmica e com o PLD baixinho, que aí botamos só a receita fixa lá na tarifa do consumidor e o custo variável fica pagando só o PLD que está baixinho. Agora, de fato, no momento que se já tiver o consumidor pagando cheio o custo variável dessas térmicas, aí a partir do momento que o PLD está igual, você vê, o MED das T, é melhor que o SUBA mais mesmo, aí que ele acaba tendo um ganho para o consumidor que retorna um pouquinho. Mas, de fato, o que a gente interessa mesmo é com o PLD bem baixinho. Com o PLD baixinho, agora com o PLD mais alto, isso tem impacto nas tarifas também, porque ele está pagando um custo variável de rodar essas térmicas todas aí. Mas esperamos que volte com o PLD baixinho, que isso é melhor para todo mundo. Deus quiser. Deixa eu ver aqui. A questão do rede realmente foi bem encaminhada, a questão da reposição está tendo realmente um esforço grande agora para o deconcedente da gente também, todo mundo ir de fazer logo esses leilões, porque isso, de fato, afeta todas as concessionárias de distribuição. A distribuição da cota em montante inferior ao que a gente esperava, acaba que tem grandes distribuidoras expostas e isso acaba gerando um custo adicional para o consumidor. Então, a gente tem que realizar muito rapidamente esses leilões mesmo, que é a demanda que foi colocada. Acho que é isso. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, então, decidiu, pela abertura de urgência pública entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, com ação presencial no dia 7 de março de 2013 da de Salvador, e pela publicação de seu respectivo aviso, convido a obter subsídios e informações adicionais para o promover da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da COELBA, a partir de 22 de abril de 2013, o estabelecimento de limites de indicadores DECFEC dos condutos referidos ao concessionário de 2014 e 2013. A gente também definiu por uma abertura ou outra audiência pública, a gente depois podia definir só as datas por um período aí, vai ser, quantos, 15 dias? Já mandei um e-mail aqui para alguém para a gente poder anunciar isso já antes de acabar essa reunião. Eu queria definir o período, para a gente fechar aí, no sentido de aprimoramento, alteração do item 39 do submódulo 2.3 do PRORET, de forma que a relação, em relação à formação do banco de preço para os bens adquiridos ao longo do período incremental, sob diferentes regimes de PIS, PASEP e CONFIM, seja considerado o período compreendido entre os ciclos, até a base dos laudos. Obrigado.